Bom dia, eu percebo de você inicialmente, boa tarde, esse pouco tempo de volta agora, o Corinthians, vocês voltaram semana passada, o Corinthians voltou a trabalhar ontem, já tem informação de que o Cariri quer colocar um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo, parece que ele está preocupado com a questão do condicionamento físico, o pessoal voltando agora, como que o Botafogo vai para esse amistoso? Tirando um pouco o pé, ou vai entrar para valer mesmo, qual que é o pensamento do grupo, levando em consideração esse pouco tempo de trabalho que vocês vão ter, mas que já é um pouco a mais que o próprio Corinthians? Boa tarde, eu acho que ele vai preservar um pouco, como você falou, eles acabaram de voltar para treinar, então acho que para ter vindo um pouco de lesão também, para não ter risco de ninguém se machucar, mas eu acho que não, a gente já vem trabalhando há mais uma semana, então a gente vai entrar para um jogo, como é, jogar contra o Corinthians, acho que todo mundo quer, então a gente não vai tirar o pé não, a gente vai para o jogo, vai como se fosse o campeonato. Essa é a pergunta, é amistoso de exibição para não ter forma, ou o juiz apita, a coisa fica séria, ou é amistoso até o primeiro carrinho? Eu acho que no futebol não tem brincadeira, eu acho que depois que começou ali, que rolou a bola, que o juiz apitou, acho que todo mundo quer buscar, dar o seu melhor para sair vencedor, acho que ninguém quer sair mesmo em jogo festivo, todo mundo quer objetivo, quer vitória, então eu acho que a gente vai para fazer um grande jogo, para dar sequência no nosso campeonato, que já está quase ali, então a gente tem que dar o nosso melhor para se sair. Júlio, o que esse amistoso contra o Corinthians, o time da Série A, pode agregar o Botafogo para o resto da temporada? Acho que dá para mostrar a força do grupo, a gente fazendo um grande jogo contra o Corinthians, que é um time que está sempre ali em cima, sempre brigando por títulos, acho que isso nos dá uma confiança a mais para a retomada do campeonato. Júlio, você foi um dos últimos a chegar para a equipe do Botafogo, como está a questão da sua adaptação ao time, ao jeito de jogar do cavalo, que uma hora ou outra ele muda um pouco o esquema, 3 volantes ou 3 atacantes, já se sente totalmente habituado, adaptado ao Botafogo e ao jeito de jogar do cavalo? É verdade, ele tem um jeito dele de trabalhar, eu acho que estou me adaptando sim, espero me adaptar de toda a maneira que ele for jogado, com 3 volantes, sem 3 volantes, eu acho que espero estar jogando, porque é complicado o campeonato, vai ser disputado até o final, e eu estou me, agora que eu vou entrar em forma, eu vim da Ponte Preta meio parado, agora que eu estou pegando a intertemporada aqui, então acho que vai dar para mostrar muito mais. Falando em Ponte Preta, Júlio, começou triste, meio pesado, mas se conviveu com o Tades lá, principalmente no Campeonato Paulista, e perdeu um colega de trabalho, um companheiro de trabalho dessa forma, até para a gente é bastante chocante, como é que isso funciona para vocês, além da lamentação de se perder uma vida tão jovem, um atleta de futebol com um futuro brilhante pela frente, mas que tipo de missão dá para tirar disso, a parada de atleta, corpo, ferramenta de trabalho, moto, enfim, se expor a riscos que infelizmente podem acabar, praticamente vão acabar o dia dele. É verdade, né, tive a oportunidade de ter jogado com ele, e era uma grande pessoa, um grande atleta, todo mundo sabia do potencial dele, então que Deus o tenha, né, fica só as lamentações, mas acho que serve de lição para que a gente possa se cuidar, que ninguém sabe o dia de amanhã, né, então a gente tem que se cuidar ao máximo, se preservar e não dar beste com azar, né, acho que não podemos procurar situações, a gente tem que sair delas, então fica aí de lição para todos os atletas. Ô Júlio, essa parada para o Copa América, no caso do Botafogo, ajuda mais ou atrapalha para o Copa América? Cara, o nosso time está me abalado, né, ele veio de uma derrota e teve essa paralisação, acho que todos os times vão se reforçar, vão vir buscando mais, mas eu acho que também para a gente é de boa forma, porque a gente vai trabalhar mais, vai, como eu também, vou me entrosar mais com os companheiros, vou estar podendo trabalhar mais com a parte física, a parte técnica que eu estou precisando, então acho que vai servir sim de bom para a gente. Ô Júlio, só vou falar um pouquinho na questão do Tales, você corrigiu com ele na ponte por quanto tempo? Se vocês eram amigos próximos mesmo, você chegou a sair com ele fora da ponte preta, tem alguma relação, alguma história que você guarda com carinho, esse tempo que você teve junto com o Tales? Eu fiquei três meses com ele na verdade, né, a gente era amigo ali dentro, né, conversava tudo normal, só que eu também, eu nunca fui de sair, sempre fui caseiro, tem minha filha, tem minha esposa, então eu não sou de sair para tanto nenhum, né, sem elas, então a amizade era mais ali dentro de campo mesmo. A instrução mais ou menos, você falou sobre essa questão de melhorar o condicionamento físico e tal, desde que você vinha chegando, nos primeiros jogos, você já falava sobre isso, que não estava 100% ainda, já está nesse ponto, falta muito ainda, como é que você imagina essa sua atual situação, enquanto o seu futebol pode melhorar, atingindo 100%? Eu acho que muito, né, eu comecei bem aqui, acho que nas duas últimas partidas eu caí um pouco de rendimento, que eu até mesmo cobrei muito, porque o Julio César não é aquele que eu apresentei nos últimos jogos, então eu acredito que com treinamento e com ritmo eu vou poder mostrar muito mais do que eu mostrei.